Se há um mandante nessa história do Dom e do Bruno, é um comerciante local. Essa frase chocante, brutal, canalha, é de um ridículo general da reserva, Hamilton Mourão, vice-presidente da República. E é a frase que eu destaco aqui para destacar o ridículo que é o exército brasileiro e um general da reserva. Não pense você que o Hamilton Mourão é aluno do Bolsonaro e repete as besteiras do Bolsonaro. Não! O Bolsonaro é que é aluno dele. Ele chegou a general. O Bolsonaro não chegou nem a major. É um fracassado na carreira de oficial no exército. E essa frase é o assunto mais importante e mais chocante do dia. Eu quero também falar de outro fato chocante, que foi a renúncia do presidente da Petrobras e forçado pelos presidentes da República e da Câmara dos Deputados. E quero falar ainda do fato de que o filme em que eu dei um depoimento no cemitério do Imbu, no túmulo em que foi sepultado o criminoso nazista Josef Mengele, está disponível de graça na Amazon Prime. Nesta segunda-feira, 20 de junho de 2022, eu preciso registrar o absurdo, a forma nojenta como se referiu o general Hamilton Mourão, que foi nomeado pelo Bolsonaro, um falso comandante do combate ao desmatamento e aos incêndios na Amazônia, a respeito da execução absolutamente nojenta de Dom Philips, jornalista do Guardian britânico, e Bruno Pereira, sertanista da FUNAI, a respeito da qual nós vamos ter que falar aqui, deixando de lado esse tipo de opinião estúpida do general, que não sabe de nada, que não tem informação nenhuma e que está dizendo isso só para tentar puxar o saco do Bolsonaro, cuja polícia federal disse que o crime não teve mandante nem é nada de crime. Olha, eu quero dizer o seguinte, na época da Constituinte, ou seja, fim dos anos 80, 88, eu denunciei, como editor político do Estadão na época, o conluio entre madeireiros, bandidos e políticos do Norte, que também aproveitaram as condições da Constituinte para aparecerem como os donos da bola na República do Brasil, República Federativa do Brasil. Pois é, essa situação piorou muito. Quero dizer que a denúncia que eu fiz é uma brincadeira, é uma preliminar, porque piorou demais, quando, sob a regência de petistas e tucanos, o Brasil viu o exército e também um coluio com bandidos políticos e seus sócios desse paraíso dos madeireiros que não podiam cortar madeira nobre nas outras florestas do mundo e vinham cortar aqui por causa disso. Hoje a coisa é muito pior. Hoje, o que é que nós temos? Depois da conivência da democracia, nós tivemos o golpe de misericórdia da direita bolsonarista, demolidora, entrando em ação com caça, pesca e garimpo predadores, contrabando de ouro e de armas, narcotráfico, escondendo a floresta com as copas de árvores. E é isso que o exército faz desde que implantou a república para esconder os efeitos da escravidão. Por falar em escravidão, eu tenho que falar dos três volumes do livro sobre escravidão, sobre o Segundo Império, do meu amigo Laurentino Gomes, um jornalista que se dedica a escrever história que todo mundo entende e que faz sucesso e que vende livro. E essa escravidão entra aqui na história da Amazônia porque a escravidão foi a marca de atraso do Segundo Império e hoje a devastação da Amazônia, ao lado do desprezo pelas conquistas tecnológicas, ele passou a ser a marca desse desgoverno da direita cretina. Eu quero chamar a sua atenção porque o Edilson Martins, o Edilson Martins é meu colega, trabalhou comigo no Jornal do Brasil. Ele mostra que enquanto a Amazônia estava preservada, o Brasil prosperava. Todo mundo conhece essa história. Quando a Amazônia começou a ser devastada graças ao discurso militarista que foi apoiada por muitos políticos da direita, da aproveitamento da Amazônia para dar dignidade capitalista, selvagem aos índios, essa que é a verdadeira selvageria, aí que começou tudo. O Edilson mostra isso hoje na sua coluna na internet. O Miguel de Almeida, antes de falar do Miguel de Almeida, eu vou falar do meu primo, Galdense Torquato, que também é primo do João Almeida, grande romancista, nasci de Mossoró. Pois bem, o Galdense Torquato contou no YouTube, aliás, no WhatsApp, que o atual presidente da Fundação Nacional de Amparo, o Índio, que é um policial federal, só o Bolsonaro teria uma ideia estúpida dessa, um sujeito chamado Marcelo Xavier, processou uma associação indígena chamada API, que, em 2020, produziu uma série chamada Manacá, a respeito do genocídio indígena, Maracá, desculpe. E dentro desse mesmo diapasão, é o artigo de Miguel de Almeida, o atraso, o atraso, o atraso, que lembra aquela epígrafe do Joseph Conrad, no seu romance, que gerou o filme Apocalipse Now, o horror, o horror, o horror. O atraso, o atraso, o atraso, o Miguel diz que, o Ventania, segundo o Elomar Figueira de Mello, diz que, enquanto o país fala de voto em papel, os brasileiros agora perdem duas revoluções em andamento, a digital e a climática. Falar em perder a climática, nós já falamos, e a digital. A digital está toda presente em uma brilhante entrevista que me deu, que está no ar, que você pode localizar. O engenheiro paraibano de Itaperuá, que mora em Recife, Silvio Meira, é uma verdadeira aula sobre o atraso do Brasil em matéria tecnológica no mundo de hoje. Outra grande notícia de hoje, eu já falei para você no começo do vídeo, é que, depois de demitir Roberto Castelo Branco, Joaquim Silva e Luna, o Bolsonaro conseguiu, junto com a adesão do Arthur Lira, presidente da Câmara e do Centrão, que o José Mauro Coelho renunciasse à presidência da Petrobras e ao Conselho, por estar aumentando os preços dos combustíveis. Só que o Conselho escolheu um diretor chamado Fernando Borges para presidente interino, e não Caio Pai de Andrade, que o Bolsonaro está querendo nomear como presidente definitivo. A respeito disso, o Fernando Gabeira escreveu um artigo no Globo, muito bom, chamado Bolsonaro mata a Petrobras. A Petrobras é alvo favorito do outro, também do Lula. O Lula quase destrói com o PT a Petrobras, com roubo, como provou a Lava Jato, e que a cúpula da justiça brasileira considerou que havia falta de provas quando havia prova demais. Aliás, também tem um assunto importante hoje, na área amazônica, mas fora do limite brasileiro, que o ex-guerrilheiro Gustavo Petro e a militante feminista e ecológica Francia Marques venceram, da esquerda, venceram a eleição na Colômbia. O empresário derrotado, Rodolfo Hernández, os cumprimentou, e o Bolsonaro até agora não se manifestou, como lembrou, uma prova de civilização, e um exemplo para o Brasil, tanto da Colômbia quanto do Chile, de rodízio, de troca de poder. Como lembrou, meu amigo Ricardo Viveiros, carioca, casado com uma colombiana, a Márcia, e que entende bem desse assunto e que falou muito bem no seu WhatsApp. E por fim, como eu já falei no começo, o cineasta Marcelo Felipe Sampaio está me avisando aqui, por e-mail, pelo WhatsApp, que a história de Joseph Mengele no Brasil, como depoimento meu, no cemitério do Imbu, onde o Mengele, o Mengele é Mengele, o criminoso nazista, o médico, o monstro, foi sepultado, está sendo, está disponível, gratuitamente, não é gratuitamente, porque precisa ser sócio da Amazon Prime, de qualquer maneira, está disponível na Amazon Prime, gratuitamente, isso sim, está o Dois Dedos de Prosa, desta semana, com o escritor Campinense, o contista Campinense, está escrevendo agora o romance, quando ele publicar o romance, eu apresento aqui a vocês, mas o contista de gótico nordestino, uma beleza de papo, um professor de literatura, que ama a profissão, e um grande escritor, é uma grande promessa, para a literatura brasileira, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé!